Então, vamos começar. Cumprimento todos os participantes desse webinar e falar do vencedor desse prêmio de transporte sustentável e eu serei anfitriã para esse webinar. Todo ano, nosso comitê apresenta uma cidade que está mostrando liderança na mobilidade sustentável pelo mundo e nós temos também a cidade de uma menção honrável para a cidade de Peshwar, que está fornecendo transporte público equitável. E nós vamos chegar cada vez mais próximos às estratégias que nós vemos em Tajin e agora nós vamos focar em Tajin com um companhão de especialistas, vamos investigar como o manejo do trânsito e ter uma visão forte fez com que o projeto de Tajin foi bem sucedido. É um meu prazer chamar nossos panelistas e tenho o pessoal de STA China e da região e Tajin vai ser nossa moderadora e passo a palavra para a Xiong e vamos verificar. Obrigada, Ivana. Muito obrigada, Ivana. Bom dia, boa tarde, colegas. Bem-vindos ao Seminar Rio sobre formas de fazer a transformação sustentável de sistemas de transporte e eu serei moderadora para essa sessão e agradeço a todos por sua participação à medida que nós fazemos essa viagem de transformação da mobilidade de transporte e temos especialistas para mostrar suas visões sobre esse assunto de mobilidade e a transformação que está havendo e nessa próxima hora nós vamos falar sobre como o Tajin tem mudado o seu sistema de transporte e introduzindo formas muito mais amigáveis de transporte e de espaço público. Inicialmente, nós vamos mostrar o modelo para transporte por toda a cidade e examinar como eles fizeram colaboração entre departamentos. Nós vamos ouvir dos nossos 15 palestrantes e depois nós vamos ver, estimulamos todos a participar, compartilhando seus pensamentos, fazendo perguntas através do chat e agora eu gostaria de convidar a representante do Banco Mundial para a Faxi Hei Shui do Banco Mundial que vai fazer isso. Depois disso, vamos seguir com outro palestrante e vamos iniciar nosso webinar e é uma honra chamar a doutor Tati para fazer seus comentários. A doutora Tati é um especialista sênior na área de transporte e tem trabalhado com portos e diferentes formas de transporte. Ela tem projetos em toda a Ásia, da Oriente Médio e Sul da Ásia e ela foi diretor de programas do Banco Mundial e vamos, então, parabenizar ela por sua participação. Muito obrigado, Xenian. Bom dia a todos. Boa tarde. Eu sou o Jaci do Banco Mundial. Na verdade, nesse momento, nossa equipe da infraestrutura do Banco Mundial, da área de energia e transporte, estou atualmente em Cambódia, verificando como que nós podemos auxiliar países em modernizar seu transporte, especialmente transporte urbano. Estamos estendendo isso para outros membros do Banco Mundial e eu pretendo hoje promover uma discussão onde há um sentido de gratidão e reconhecimento do apoio do Banco para transporte e desenvolvimento e também vou apresentar nosso comprometido, compromisso de colaborar com o IDP e falar sobre engajamento na China focalizado na área. Eu quero expressar minha gratidão para o Comitê e também por compartilhar essas ótimas lições em todo o globo. Quero agradecer nossos parceiros na China, o governo de Beijing e outros parceiros no projeto. Eles são os verdadeiros heróis para o sucesso desse projeto. Depois, eu quero apresentar o apoio prestado pelo Banco para o transporte urbano. O Banco Mundial tem sido um parceiro forte em fazer a transformação para o transporte verde. Em Beijing, por exemplo, colaboramos num projeto de aprimoramento do sistema de transporte urbano com um crédito de 2 milhões e isso inclui redes de ciclovias, melhoria de metrô e também facilitando a participação do setor privado através de sistemas de compartilhamento de bicicletas. Tivemos também uma colaboração com o IDP e com outros parceiros e nós achamos que compartilhamento de conhecimento é muito importante para estabelecer formas de auxiliar as cidades a aprender uns com os outros. Queremos agradecer o IDP e queremos também agradecer a China por compartilhar informações sobre suas iniciativas de transporte verde. Por último, o Banco tem auxiliado China no setor de transporte urbano e estamos querendo mudar nosso enfoque para mudanças de transporte. Nós vamos falar muito sobre descarbonização no sistema de ônibus e isso inclui também navegação e ferrovias. E é muito importante que continuamos a compartilhar informações para estimular os avanços no transporte urbano e futuro. E espero que esse webinar de hoje vai ser um sucesso para todos. Eu estou muito feliz em encontrar com vocês. Muito obrigado por compartilhar sua visão e agradecemos também o Banco Mundial por seu apoio ao projeto. Conforme você mostrou, existe grande potencial para estimular o transporte urbano e queremos ver que você continue a liderar para ajudar a adotar e replicar essas informações para estimular as transformações. Com isso, agora, quero apresentar nosso primeiro, o Dr. Xin Yang, que é o chefe de transporte urbano e sustentável e é diretor de uma empresa trabalhando em diversas cidades chinesas e trabalhando também com a redução de emissões de CO2. Então, damos as boas-vindas ao Dr. Xin Yang. Eu não estou ouvindo, Dr. Xin Yang. Vocês estão ouvindo? Não, nós não estamos ouvindo. Não sei o que houve com o seu áudio. Tem que ligar o seu áudio. Não, nós também não podemos ver a apresentação, Dr. Xin Yang. Não estamos vendo a apresentação dele corretamente, tampouco. Dr. Xin Yang, você está em um canal de áudio específico? Porque nós não estamos lhe ouvindo. Agora, a apresentação está na tela, mas não estamos lhe ouvindo. Tem que ativar o microfone. Dr. Xin Yang, você tem que tentar sair e voltar ou verificar, colocar um headset. O microfone dele está desligado. Se você tem um microfone, você pode fazer, tem uma seta para aproximar o microfone, você pode selecionar o alto-falante aí na parte inferior esquerda da sua tela. Você poderá falar conosco para nós sabermos se está funcionando? Sim, agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora sim, agora estamos vendo a tela. Está funcionando, mas não é a tela inteira. A próxima, aquele menos, na parte abaixo tem um ícone para maximizar a janela. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Desculpe por desperdiçar o tempo. Está no meu lado. Ok. Bom dia a todos. Muito obrigado por prestar atenção a essa apresentação e obrigado pela apresentação. Eu vou falar, estamos dez minutos dando minhas reflexões sobre o projeto de melhoria de transporte urbano em Xin Xin. E conforme já foi dito, nós estamos ajudando com o trabalho para fazer esse projeto de melhorar a mobilidade nas áreas centrais. E um dos aspectos desse projeto é que nós construímos um sistema de transporte e tentamos integrar diferentes fontes de dados para ter melhor tomada de decisão e desenho. E não apenas recolhemos os dados para ter diferentes camadas e estruturas, mas também usamos algumas técnicas de visualização para ter uma imagem melhor sobre as instalações disponíveis dentro da rede. Além disso, integramos os dados sobre compartilhamento de bicicletas para ter mais atividade para a comunidade da cidade. Nós temos uma plataforma com seis componentes, número um sendo uma plataforma para avaliar a viabilidade e focalizamos aquilo que é factível e que é mais conveniente e examinamos isso com diferentes aspectos. Nós temos mais de seis estradas ou ruas de mão dupla na cidade. utilizamos também compartilhamos também compartilhamento de fatos para verificar a demanda. fizemos uma análise de demanda para o sistema de compartilhamento de bicicletas e verificamos o comportamento dos ciclistas. e também tivemos uma imagem sobre as bicicletas para entender as ligações de captação do metrô. e também examinamos o círculo de vida comunitária e avaliação das instalações. é um conceito urbano e entendemos que é uma combinação de diferentes aspectos, como escolas públicas, centros de saúde, etc., para identificar todas as necessidades de transporte dentro do sistema. e, número quatro, utilizamos a plataforma para identificar o projeto de renovação e ter estimativas de custo conforme a velocidade do ciclismo e alguns aspectos de um valor espacial e os valores e identifiquemos mais de 200 segmentos para esse projeto de renovação. colocamos uma sobreposição de avaliação de necessidades e de custo e assim tivemos uma estimativa mais precisa, como também estimativas de custo. então, em torno do projeto, nós temos a mudança em diferentes ruas e fizemos avaliação dos volumes de trânsito, volumes de mobilidade, em comparação com outras ruas e vias e estabelecemos metas. com isso, nós verificamos como esse projeto tem melhorado ou alterado o comportamento das pessoas, dependendo do meio de transporte utilizado e, por último, temos um questionário de opinião pública e passamos mais ou menos um mês recolhendo feedback sobre as propostas para saber o que as pessoas queriam em termos de demandas desse ambiente urbano. Então, conseguimos captar todas as obstruções, todos os gargalos e mapeamos isso nessa plataforma, assim conseguindo captar uma imagem para o aprimoramento do sistema e uma melhor consciência dos problemas e gargalos que existem no sistema, e, por exemplo, em toda a área como um todo e influenciar áreas fora de Tianjin. Então, houve um projeto de plano de ação de viagem verde, de acordo com políticas nacionais, e, por exemplo, no Ministério de Habitação e de Transporte, tiveram um plano de ação para viagens verdes, aprimoramento de calçadas, construções, eliminação de obstáculos. Então, tentamos aproximar as novas normas ou metas nacionais. É a primeira vez que foram publicadas normas ou metas nacionais para transporte. para fazer com que isso seja o padrão para os usuários. E também deixamos de lado a forma convencional de aplicação de autoridade. e utilizamos câmaras e outras tecnologias para a identificação dos principais usos das vias, para entender de uma forma mais abrangente o que já havia conhecido lá. e também aproveitamos desse projeto para colocar um oloforte sobre esse projeto, para que possamos fazer uma política para estacionamento fora das vias públicas, próximos às áreas utilizadas por veículos para evitar estacionamento na via pública. e também temos muitas imagens para mostrar para ter um desenho melhor sobre áreas de estacionamento, fazendo com que seja mais amigável para isso. é bom lembrar que nós temos também a participação de Pin Street Pública, que é uma técnica que é utilizada em todas as cidades da China, e nós agora alcançamos mais de 50 cidades, afetando mais de 500 mil cidadãos no espaço urbano público. então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade e eu gostaria muito de ver mais desse tipo de trabalho na China como também no mundo todo. Muito obrigado, Dr. Han, por dar uma luz sobre esse projeto, da implementação e validação do projeto, especialmente, e foi interessante saber que vocês utilizaram a opinião pública e as tecnologias novas novas para mostrar como que se implementa isso. Queremos aprofundar mais esses assuntos durante a discussão de painel. Vamos chamar nosso segundo orador e nós chamamos então, ela tem contribuído para diversos projetos no Banco Mundial e em outras áreas, em Tianjin, na área de projetos sustentáveis, como também a governança jefe em Beijing. Vamos dar boas-vindas a ela. ? L'õi, Sayola Ellen, will you be micro-pengi? Will you hear me? Can I, very apa, do you understand? C ahora que é uma plataforma, Ou e-chaui? Wakei, Reina, você já não ouviu? Euline, você gostaria de apresentar seus próprios slides? Olá, Euline. Eu gostaria de apresentar algumas informações sobre o projeto. Então, nós já submetemos um relatório, vamos ver os testadores de um prêmio de renovação anual. E nós temos uma das empresas que participaram. Temos alguma super cooperação com o Jinyal. E tivemos muito sucesso trabalhando conjuntamente na implementação desse projeto em Tenjin. E melhoramos o nível de desenho da nossa cidade para a implementação desse projeto. Como vocês podem ver, das imagens à direita, temos três imagens. Um distrito que era muito povoado, muito sobrepovoado, onde moram muitas pessoas. Tentei usar as fotos para mostrar o antes e depois da implementação do projeto. Através da implementação desse projeto, nós conseguimos melhorias muito marcantes de transporte. E isso fez com que nós pudéssemos compartilhar nosso conhecimento com outras cidades. Agora, eu gostaria de mostrar a finalidade desse projeto e também apresentar os desafios e oportunidades da transformação de transporte em Tenjin. Tenjin é uma cidade com grande população, com grande densidade populacional. E isso cria desafios para o transporte em muitas pessoas. Isso por causa do desenvolvimento muito rápido da economia e o grande uso de automóveis particulares. Isso causou poluição atmosférica muito grave. E nessas condições, nós temos que promover mudanças. E o mundo... Precisamos de muitas políticas e regulamentos para promover o desenvolvimento de transportes verdes e sustentáveis com meios de transporte verdes no país e o desenvolvimento de ruas que deixam espaço para a diminuição das emissões atmosféricas e nós temos trabalhado forte para promover o transporte verde promovendo a transição da nossa cidade como uma cidade de baixas emissões com desafios da estrutura e começamos a fazer nosso sistema de transporte mais eficiente e eficaz. Nós aproveitamos a oportunidade de trabalhar com o Banco Mundial e nós recebemos grande apoio do Banco. eles ajudaram a aprimorar o desenho das infraestruturas para que juntos pudéssemos promover mudanças no transporte. E dessa forma, nós divulgamos bem o que nós estávamos fazendo. implementação e resultados do projeto de aprimoramento do transporte urbano em Tanjim, no Banco Mundial, e o escritório de reforma do nosso parlamento começou a implementar esse projeto e nós preparamos para implementação do projeto. O projeto foi incluído nos planos diretores nacionais e, portanto, entrou em vigor em 2016. O investimento total chegou a 224 milhões de dólares, com 100 milhões de dólares do Banco Mundial. e focalizamos a transformação do centro da cidade, incluindo melhorias nas áreas mais periféricas com ciclovias, áreas para pedestres e lugares de espaço público natural, para tentar incluir áreas que combinam as estações de transporte público a outros destinos. Agora gostaria de compartilhar alguns dados sobre esse projeto. o Banco Mundial fez uma pesquisa dos transportes urbanos em Tianjin, foi iniciado por Dr. Shawn, junto com o Departamento de Desenvolvimento Urbano de Tianjin, e houve muitos desdobramentos científicos e muita participação pública dos cidadãos, e eles compartilharam seu conhecimento e a experiência através de promoção e adaptação do projeto. segundo, chegaram as melhores soluções de transporte verde. O centro da cidade, que sempre era muito congestionado com veículos e com problemas de congestionamento, nós conseguimos melhorar. e melhorar a porcentagem de utilização. Estimula-se os cidadãos a caminhar e andar de bicicleta, e queremos que todos tenham espaço confortável e transporte eficiente em toda a rede. E, ao mesmo tempo, renovando as conexões entre paradas de ônibus e estações de metrô, e melhorando a conveniência para os passageiros ao embarcar nos ônibus. Tentamos fazer com que as estações de ônibus fossem mais amigáveis para os... e, dessa forma, estimulamos também o sistema de transporte bem lento. E isso beneficiou o desenvolvimento de áreas comerciais e as lojas nas áreas mais próximas. e isso tem atraído muita energia à economia, nessas áreas comerciais. Agora, eu gostaria de compartilhar alguns resultados e das noções. e nós tivemos resultados muito marcantes. Através das renovações e melhorias de transporte, ampliamos a consciência pública e cada vez mais pessoas têm disposição para utilizar o transporte público. contribuímos ao uso de transporte sem emissões de carbono, assim eliminando a polução atmosférica. e, assim, ao mesmo tempo, melhoramos o uso de tempo dos passageiros, como também a segurança para pessoas de grupos vulneráveis, como idosos e pessoas portadoras de deficiência. e precisam muito do transporte público, fazendo com que esse transporte seja mais conveniente para eles. Recebemos grande apoio e o transporte verde se tornou uma prioridade para o plano quinquenal do país. O país vem promovendo o transporte público como uma prioridade, primeira prioridade. E, através de certos projetos pilotos, demonstraram que essa transformação cênica para mostrar as atrações do transporte verde para outras cidades. Agora, graças ao sistema de transporte, nós conseguimos integrar o grupo de metrôs, como também o grupo de transporte público, nessa reforma, para podermos ligar os metrôs. Os outros sistemas de transporte público, eles compartilham escritórios e eles comunicam uns com os outros para fazer com que o transporte seja tudo unido. E eles ficam cientes das dificuldades uns dos outros. E isso melhora a sua capacidade de operar o sistema de transporte público. Portanto, essa mudança de vias em mudança para a transformação sistemática foi uma mudança de paradigma, de pensamento, eliminando limitações, a importância das mudanças sistêmicas. E, por último, os exemplos. Nós mostramos um sistema e nós organizamos cidades e também criamos oficinas para estudar o uso do espaço público urbano e promovemos eventos para isso. Para com a ideia de após a reforma, nós poderíamos ter mais usuários. Isso fez com que a cidade se tornou mais dinâmico, mais facilmente transitável e melhorou a mobilidade, melhorando a experiência para o cidadão. E a paisagem, que tinha sido muito prejudicada, começou a ser melhorada. Agora temos um cenário muito mais vital, com cidades cênicas, com o desenho e estabelecendo políticas e pesquisas e desenvolvimento que aprimoraram as metas desses projetos. A mudança sistêmica de transporte urbano no Tijã fez com que nós tratamos do problema de congestionamento, fazendo que as cidades fiquem mais felizes, fazendo que os cidadãos fiquem mais felizes a fazer isso, enquanto o prêmio ganhamos em 2022. Nós realizamos uma outra pesquisa de satisfação entre os cidadãos. E o que nós ouvimos é que quando eles andam a bicicleta, eles se sentem muito mais felizes andando nessas estradas financiadas pelo Banco Mundial. Estradas, assim, ciclovias especificamente feitas para bicicletas. E nós melhoramos o planejamento e falamos sobre uso misto. E, nesse projeto, nós implementamos transporte de baixo Cobã e transporte verde, assim melhorando o uso de BHP e melhorando também as políticas e o desenvolvimento orientado ao transporte sustentável. Então, é uma reforma holística. Esse projeto, você pode ver que a cidade também aprimorou a habilidade de oferecer maiores serviços de transporte. e, no próximo passo, vamos melhorar nossa implementação de acordo com as diretrizes do Banco Mundial. Nós utilizamos o investimento do Banco Mundial como um fundo de orientação que vai estimular o capital social e PPPs. e o que nós recebemos não foi apenas mudanças nas áreas centrais da cidade, através de PPPs, mas fizemos uma transformação na cidade como um todo. Número dois, planejamentos e gestão científica. O trabalho com o Instituto de Planejamento, como também com diversas autoridades de planejamento, a Comissão de Transporte, tivemos melhor comunicação entre eles, maior coordenação do planejamento para aprimorar a implementação e gestão. Número três, que foi o enfoque principal. Através do sistema disso, nós melhoramos a participação pública. Nós recebemos as opiniões dos cidadãos. perguntamos a eles quais as escolhas que eles gostaram e a implementação. Trabalhamos especificamente com as populações mais afetadas em termos de desempenho, avaliação de implementação e em diferentes aspectos da implementação, especialmente o aspecto de participação pública. verificamos também se essa participação é sustentável. Quando nós abrimos os espaços públicos, nós temos sempre um trabalho de enfoque e verificamos que tudo o que fazemos recebe o apoio muito forte do cidadão. e a tecnologia e a indústria em transformação cria muito mais oportunidades. Eu gostaria de falar mais sobre desenvolvimento sustentável e fazer algumas sugestões a respeito. Com base naquilo que apretendemos, identificamos como possamos tratar de congestionamento urbano. O congestionamento pode ser provocado por motocicletas e mobiletes. E também podemos implementar o conceito de transporte verde. Temos que continuar a educar o público, apesar do projeto já ter. esperamos receber mais apoio do Banco Mundial para promovermos o conceito de transporte verde de forma contínua. E esse projeto ganhou o prêmio do Banco Mundial para que possamos orientar outras cidades e também aprender de outras cidades. Além disso, queremos trabalhar com o Big Data e usar os meios tecnológicos, incorporando todas essas tecnologias avançadas para nossa gestão, promovendo incentivos. e examinando outras oportunidades de Tenjin e também o projeto que nós temos. E o progresso das transformações para as reformas de todo o sistema aplicáveis a todas as cidades. Agradecemos nossos três oradores que realmente deram uma experiência muito verdadeira de transformação de mobilidade. Agora nós abrimos para o debate e nossa primeira pergunta é para o Dr. Chifat, do Banco Mundial. Como apoiador desse sistema, da iniciativa de transporte, o senhor poderia mostrar para nós os fatores que o banco considera quando apoia esses projetos? E se nós podemos mostrar isso para o modelo e outras cidades em todo o mundo e como também na China podem adotar. Muito obrigada. Eu sou o líder da equipe para esse projeto e sou do Banco Mundial. Tem outras pessoas no Banco Mundial que sabem mais sobre as fases de implementação precoce dessas cidades. Mas eu entendo que o Banco Mundial focaliza, auxílio à cidade para focalizar as pessoas e como melhorar a mobilidade. Foi muito impressionante que, há dez anos atrás, o Banco Mundial estava disposto a gastar 100 milhões de dólares para promover mobilidade e a integração com redes naturais. Inicialmente, o banco tinha submetido uma proposta diferente naquele tempo. Eles queriam resolver a congestionamento de trânsito, mas estavam falando em fazer estradas mais amplas e implementar mais sistemas BRT. Mas trabalharam, foram para as cidades estudando o movimento durante a semana e durante o fim de semana e verificaram que já tinham investido bastante no sistema de metrô, mas que o sistema de metrô não é bem conectado através de pavimentos para caminhar dentro da cidade. Então, ele sugeriu que a cidade, que o município, trabalhasse junto com o instituto e com outros. Ao invés de investir em mais estradas ou mais projetos caros, poderia focalizar em ciclovias e pavimentos para caminhar, etc. Você pode pensar que isso é muito simples, mas na verdade é muito difícil. O que também aprendemos foi que o governo da cidade tem que selecionar soluções de baixo custo, mas de alto impacto para suas intervenções. E também, já que isso amplimenta o capital político da equipe de liderança e das diferentes equipes, envolveu mudança de mentalidade das pessoas. Mas eu espero que mais cidades podem ter a oportunidade de trabalhar dessa forma, trabalhando com empresas de consultoria ONGs e que o Banco Mundial vai auxiliar as cidades a promover essas mudanças transformadoras. E o segundo ponto que eu gostaria de mencionar é como replicar esses exemplos. Você pode ver como Tianjin ganhou esse prêmio, mas enfrentou muitos desafios no passado. Ao trabalhar com a equipe de Dr. Tianjin, ao implementar, queremos compartilhar e trabalhar com outras cidades para mostrar como evitar esses erros e como orientar as diferenças entre diferentes departamentos. E nós vamos continuar compartilhando isso. O Banco Mundial tem compromisso em investir no transporte urbano e em uma abordagem orientada às pessoas e vamos apoiar essas mudanças em Tejin e também em outros lugares do mundo. A segunda pergunta é para o Banco Mundial, e eu sei que você estava envolvido em todo esse projeto, na implementação e validação do projeto e também que você identificou muitos desafios e da cooperação. E você também, na sua apresentação, mostrou essas questões. Você poderia mostrar como essas áreas foram coordenadas entre diferentes departamentos, através de colaboração entre diferentes departamentos? Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Isso é o desafio maior que nós encontramos nesse processo, pois o projeto é implementado numa área central de uma cidade, uma área onde já está tudo construído, portanto os prédios já estão presentes. É uma área residencial antiga e também temos que considerar questões muito complexas, como manter as áreas verdes e manter áreas para estacionamento e temos que reduzir os impactos para os sistemas, para o mínimo possível. Isso quer dizer que, com um sistema de reforma, nós temos que tratar das áreas verdes, então a construção é muito difícil. E para conseguir a aprovação do planejamento também é muito difícil. E isso tudo remonta à sua pergunta. Se nós conseguimos passar por cima desses desafios, então nós temos que tratar da questão de harmonização. E, portanto, desde o início do desenho, temos que envolver o público e assim podemos aprimorar, nossa capacidade de tratar dos detalhes, fazendo desenhos que envolver o público, porque é o público que vai ser os beneficiários. Então, a intenção do desenho é fazer com que os usuários possam integrar no sistema. Tentamos aprimorar nossos desenhos, tentamos também facilitar os trabalhos jurídicos, fazer desenhos para que as pessoas possam se envolver no projeto, de uma forma mais refinada com a construção do projeto, também estabelecemos uma forma de trabalhar conjuntamente com o governo, e assim conseguimos melhorar bastante a eficiência do trabalho e o trabalho em termos de construção e desenho. E, por isso, agradecemos ao Dr. Jan Yang, mas é interessante ver que você vai trabalhar com plataforma dessa forma, como vemos um exemplo bem sucedido, e o que você tem em termos de visão específica, que pode servir como orientação para outras cidades que querem desenvolver áreas assim. Muito obrigado pela pergunta. E, primeiro, gostaria de dizer que nós criamos um banco de dados com detalhes sobre a estrutura da cidade, e também seria muito importante também consultar as pessoas. Vocês sabem que cada vez mais nós temos diferentes... podemos ter o Google Maps e também outros dados de fonte aberta, e cada vez mais dados de fotos, etc., e você pode acessar coisas... e também você tem dados históricos e detalhes provenientes dos diferentes departamentos, através de quais você possa recolher dados para ter o melhor entendimento da situação da cidade. E, assim, ao mesmo tempo, você aproveita as potenciais técnicas, etc., e isso é uma grande oportunidade para levar a cabo esse exercício. E trabalhar com o governo é muito importante. e, às vezes, nós precisamos do seu apoio em termos de fornecimento de dados e também para coordenação entre diferentes partes. E temos colegas que vêm fazer perguntas sobre disponibilidade de informações sobre projetos na China e, com a orientação dos governos municipais, as empresas podem sair, procurar dados. Quando esses dados já estão disponíveis? Dessa forma, nós conseguimos aplicar modos de coordenar e também exportar a sustentabilidade e acessabilidade para outros países. E, por último, reparto que nosso colega perguntou sobre as políticas que são sendo implementadas em cidades da China. E depende muito do tipo de cidade. Hoje, nós, às vezes, estamos tentando fornecer mais áreas de estacionamento para veículos automotores em outros momentos. Estamos examinando projetos pilotos para ordenar o espaço público nas estradas para garantir que há espaço de calçadas eliminando o trânsito e realocamos o espaço das ruas e temos dando mais espaço para pedestres e bicicletas. Então, examinamos essas soluções para verificar o que vem acontecendo, o que podemos fazer e podemos verificar esses arranjos a longo prazo. Então, nós temos outros locais no país onde estão tendo experiências que possam fazer. Obrigado. Muito obrigado, Jania. E, mais uma vez, eu agradeço esses três oradores e estamos tendo muitas perguntas que estão chegando através do chat. Nós temos uma limitação de tempo, mas eu acho que esse programa de hoje serviu de inspiração. Vamos continuar colaborando e compartilhando ideias ao trabalhar conjuntamente, tratando as nossas comunidades. e, mais uma vez, agradecemos toda a nossa plateia e todos os oradores e nós esperamos ver vocês em eventos futuros. E, agora, Ivano, eu passo a palavra a você. Muito obrigado por essa ótima moderação e, se vocês quiserem ficar aqui, o senhor Janian e os outros, por ter permanecido além do tempo. Eu sei que nós passamos apenas pela superfície do projeto, aprendemos sobre a necessidade de colaboração, integração de trabalho de outros departamentos governamentais. São apenas alguns dos pontos principais e, agora, a gente está parte da nossa família e nós podemos compartilhar mais informações através de workshops ou treinamentos através do Banco Mundial. Estou muito estimulado com esse tipo de colaboração e de aprender com as lições que vocês aprenderam. Então, isso é o final do nosso programa FAD 2024, mas, em breve, estaremos lembrando os ganhadores de prêmios anteriores. Mais uma vez, eu agradeço a todos. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado a todos. Obrigado. Até logo. Tudo de bom. Tchau. Tchau.